Isso mesmo, Elayne. O pessoal que ainda não solicitou o passe de estudante livre ainda está a tempo. Não existe limite de vagas e o prazo vai até dia 30 de abril. Quem tem mais informações pra gente é a gerente de concessões de transportes especiais, Zilda Valério. Zilda, quem pode solicitar esse passe? Os alunos que residem em Maringá estejam matriculados no ensino fundamental, médio, estejam fazendo graduação também e ensino técnico. E além de Maringá também as pessoas que residem nos distritos? A Temi e Floriano também tem o direito do benefício. E o requisito é que elas devem morar a mais de mil metros? Mais de mil metros da residência à instituição de ensino. Como deve ser feita a solicitação do passe? Tanto o cartão novos como a recarga deve ser feita através do site da prefeitura. Na hora de retirar o passe, como funciona? Os cartões novos retiram na própria instituição de ensino. A gente entrega diretamente nos núcleos que são distribuídos às instituições. E a validação das recargas são feitas na própria catraca do ônibus após 5 dias úteis. E para isso é necessário também atualizar as informações? Sim, a recarga, tanto a recarga como a solicitação de cartões novos tem que ser feita através do site. Como vai funcionar o passe? Quais são os períodos? Vai funcionar de acordo com o horário que o aluno esteja matriculado. Dependendo do turno que ele esteja matriculado, dentro do horário. O estudante pode escolher até quatro linhas, né? Sim, até quatro linhas e com integração também. Pode ser feita integração. Os que não escolheram quatro linhas, pode ser feita integração também.